O programa Cataforte do Governo Federal selecionou 33 projetos para desenvolver negócios sustentáveis em redes solidárias. Vão ser investidos cerca de 200 milhões de reais em 420 empreendimentos de catadores de materiais recicláveis. O programa, criado há quatro anos, tem como principal objetivo estimular a associação em grupos de catadores baseados nos princípios da economia solidária. 12.800 catadores devem ser beneficiados diretamente por este edital. E outros 188 empreendimentos econômicos solidários também vão fazer parte desta rede. Ao todo, 600 associações ou cooperativas atendidas vão ser beneficiadas nas cinco regiões do país. De Brasília, Daniela Almeida.